Vem aí, venha! Vamos descansar em breve. Vem! 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 Mongóis chegaram primeiro. Vem! 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 Morvorru! Vol$ha! Morvorru! Bem! Vem me obe! Vem! Oh Oh Trancada Devo usar as chaves Devo usar as chaves Dolly Hold on Dua Devo usar Sof Ogone Basis Devo usar Sof Tai Kal aur Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.